Bom, Shanti. Oferecendo o bolo que a Baba e compartilhando o amor e lembranças de todos com o Baba. E então, o Baba também, com muito amor, muito amor, estava olhando cada filho, compartilhando um triste amoroso. Era como se Baba estivesse imerso em nosso amor e nós imersos no amor dele. Muito amor, compartilhando muito amor. Então, Baba aceitou o bolo e disse que todos os filhos, todos são muito adoráveis. Todos são flores. E Baba olhou a beleza, sentiu a fragrância e amou cada filho como uma linda flor. Então, Baba disse internamente, tenha sempre essa consciência de que eu sou uma flor muito bonita no jardim de Baba. E Baba disse, todos têm dado alguma coisa muito especial para o Baba. todos têm muitas qualidades, mas há muitos que doam cada filho que se torna cooperativo com ajuda, coopera na tarefa de Baba, sustentando a Yagya. como na forma Lóquica. Há uma Brahmin para uma conta da Yagya. A mesma coisa são os filhos de Baba que estão dando suporte à Yagya. De qualquer maneira, através da mente, do corpo, qualquer tipo de serviço. Baba dá o retorno na forma de não só multiplicar o que você faz, mas Baba disse algo muito especial. Então, Baba dirá que cada filho deveria olhar a si mesmo e ver qual é o presente de Baba para mim. Eu estava olhando para Baba e eu disse, eu sinto que tudo é seu presente. Qualquer coisa que eu vejo, eu digo, nós somos tutores, você é aquele que nos deu tudo. Então, Baba disse, sim, Baba toma mais, toma para dar mais. Ele tem que tomar para ele dar mais e mais. então os filhos sempre tenham esse pensamento que eu posso fazer para Baba ou para Yagya. E quando eles pensam dessa forma, então Baba aumenta a capacidade deles para eles fazerem. Se você pensa que eu devo fazer alguma seva através do corpo, então Baba lhe dará força. Qualquer tipo de seva que você faça, Baba definitivamente lhe dá o poder, aumenta sua capacidade para fazer mais isso. Então, Baba é o doador. E hoje, Baba estava lembrando muitas, muitas almas. Mesmo em Madhuban, Baba disse que todos têm pensamentos sinceros de dar a mensagem para todos e de suportar, dar suporte para Yagya. Você definitivamente recebe muitas notas, mas o quanto mais vocês prestarem atenção em cada pensamento, palavra, em cada ação, na lembrança de Baba, eu disse então, Baba, eu tenho pensado quando a alma está no corpo, nós respiramos, pensamos e se podemos lembrar de Baba, Baba disse em cada respiração, então, quão lindo pode ser se pensamos em cada qualidade de Baba, na tarefa de Baba, Então, Baba disse, sim, esse estágio virá quando vocês estarão no coração de Baba e vocês terão Baba no coração, mas mesmo agora temos Baba no coração, temos você no coração, Baba, Baba disse, tem todos os filhos no seu coração, Baba, pensa em todos os filhos, e eu disse, Baba, você pensa em nós e assim recebemos poder, quando nos lembramos, nossos pensamentos alcançam Baba, e então, Baba também disse que muitos pensamentos de Baba alcançam os filhos, foi um lindo compartilhar, Baba abençoou cada um, que vocês vão alcançar o seu estágio para tudo, sempre feliz, sempre saudável, sempre ganho aqui, então, receio para todos, mas especialmente para aqueles que enviaram seu amor e lembranças, esse book, Baba deu muito, muito amor e lembranças para cada um de nós, Om Shanti. Om Shanti. Versões eleitadas de Baba Dada Om Shanti. Sarti Artad Atamabamani O cocheiro com o cocheiro significa aquilo que é a alma consciente ou melhor que é consciente da alma Brahma Baba reivindicou o número um o sucesso número um com este método. Portanto, o pai também se tornou o seu cocheiro, seu condutor. Sarti O pai praticamente demonstrou ser o cocheiro. Siga o pai. Ele se tornou o cocheiro e constantemente deu uma experiência de amor de ser extremamente amoroso e desapegado de ter esse estágio de uma vida de cocheiro. Baba entra no corpo tornando-se subserviente, isso é, ele se torna o cocheiro, o condutor. Ele não se tornou subserviente ao corpo. É por isso que ele é desapegado e amoroso. da mesma forma, todos vocês, almas brindas, precisam estabilizar-se no estágio de um cocheiro. Assim como o pai. conforme você anda, se movimenta, verifique isso. Eu sou um cocheiro? que me essa tem guardada. Isso é. Sou eu quem faço tudo se mover no estágio de ser desapegado e amoroso. perifiquem isso de vez em quando. Não deveria ser que o dia todo passe e você verifique isso à noite somente. de ser Parivar, uma família de anjos líquidos no amor por um. Bem-vindos ao Aviar de Parivar. Hoje é o dia 16. Felicidade constante. Sadakush. Hoje é o dia da fortuna de felicidade. Então, vamos ouvir Mohini Jiji. Chante a todos. Feliz Sadguru. Baba quer regar tanto amor sobre nós. Estamos na nossa jornada espiritual e temos que prestar atenção aos nossos esforços, ao estágio e acumular todos os tesouros. Mas a cada passo, fazendo esforços ou serviços, Baba nos rega com tanto amor. Hoje, Baba falou como ele ama cada um. E não só isso, Baba tem que nos dar herança. Então, toda vez que fazemos alguma coisa, Baba está nos presenteando. A nossa mente, a nossa mente dança em felicidade. Só ao pensar nessa idade de ferro, Kaliuga, onde a vida de todos tem problemas, dificuldades. Eles pensam o tempo todo, se há uma dificuldade, eles ficam pensando, pensando nessa dificuldade. Não é que a dificuldade se torna fácil, mas nós temos um método. Se existe algo difícil, nós fomos a Baba, damos a ele, mas continuamos. E não ficamos sentados com aquela dificuldade. Mas no mundo Loki, que Babu chama de mundo de tristeza, de sofrimento. E ficam contando, existe a tristeza, esse disse isso, aquele disse outra coisa. Eles ficam criando uma lista de tristeza, de problemas. E isso se tornou um hábito. E para mudarmos esse hábito, e olhar qual é o benefício, o que eu aprendi, como era bonito, ou sempre olhamos para a boa parte disso tudo, aprendendo os benefícios. Então, houve uma completa mudança. E Baba nos leva à terra de paz e depois para a terra de felicidade. Chamamos de liberação, liberação em vida. Então, ou vamos para a casa, para a terra de silêncio, de paz. E mesmo agora, muitas vezes durante o dia, pensamos, quero ir e ficar em paz, em silêncio. Então, Baba nos deu tantas coisas para pensar. Pensar sobre o conhecimento, pensar sobre o Baba, pensar sobre o drama, pensar sobre o celular, pensar sobre a idade de ouro. Certo? É o suficiente. Se começarmos a pensar em cada qualidade de Baba, o Tchattu poderia passar. Então, Baba fala, então, com mudança do nosso pensamento. Não estamos pensando por causa de hábitos, mas estamos pensando com base na consciência espiritual. Então, existem duas coisas. Quais são os nossos hábitos? Hábito de pensar. E o outro é de criar a consciência. Se eu mentir daquilo que o Baba nos deu, o que eu tenho que fazer. Porque, geralmente, mais de 80% das pessoas pensam por causa de seus hábitos. Assim que eles pensam, poucos criam essa consciência para pensar. E o que Baba está nos dizendo, tenha essa consciência de que eu sou o cocheiro. Eu sou a alma. E o corpo é a carruagem. E eu sou o cocheiro. Essa consciência vai fazer com que você pense diferente. E quando você pensa que, como uma alma, Baba veio para nos tornar divindades a partir de humanos. Então, que tipo de pensamento você tem? Cada ponto do conhecimento muda em consciência. E veja quais são os seus pensamentos. Muito elevados, muito puros, cheios de poder. E mesmo sutilmente, a mente consciente. Mas, porque estamos criando consciência e pensamentos baseados na consciência, então, há transformação imediatamente. Imediatamente, pensamentos fracos se tornam poderosos. Mesmo durante o dia, por alguns momentos, alguém pode se sentir um pouco perdido, perdido ou fraco. O que você faz, então, imediatamente? Então, comece a lembrar de um ponto, ou de Baba, ou de algo muito bonito. E a energia muda completamente. E você se torna muito, muito poderoso. Então, qual rapidamente posso mudar? E me tornar pacífico, rápido, amoroso? Esses são presentes de Baba na Idade do Confluência. O Baba disse, esse é o maior presente que Baba dá. E o que nós fazemos, então? Nós compartilhamos esses presentes com os outros. Tudo é muito grande. E continuo pensando sobre isso. Eu quero falar com você. E eles contam uma história longa. Mas qual é o ponto? Então, eu explico um pouco. Então, dizem, é assim? Realmente é assim que eu tenho que pensar? Então, toda a montanha se torna uma semente de mostarda pequena. Se você continuar pensando e pensando outra vez e outra vez. Então, isso se torna realmente pesado. Mas Baba nos ensinou a render a Baba, entregar a Baba o que você pensar. e você faz o que você pode fazer. E eu penso, agora eu não posso fazer isso, mas quando eu puder fazer, eu faço. Então, esse poder de transformação, esses graus que estão aumentando, tudo é presente de Baba para nós. A mente estava dançando, pensando sobre tudo isso e amanhã praticaríamos. Olha a sua fortuna. Desde cedo. Como tudo é agradável ao seu redor. Como tudo é bonito ao seu redor. As vibrações, toda a companhia que temos, a família espiritual. eu penso que 98% vocês vão ver que tudo é muito bonito e muito bom. Sim. Tem coisas que precisamos resolver e cuidar. Mas veja a sua fortuna de felicidade. uma coisa é o que está acontecendo e a outra, o que eu tenho que fazer agora, o que eu tenho que criar, você deveria estar feliz por isso. E agora, cada pensamento, relacionamento, são todos, baseados no conhecimento, são positivos, puros. Então, olhem a fortuna que você tem. Então, o quão felizes deveríamos estar e quando vocês permanecem felizes, vocês criam uma fortuna de felicidade. Nós temos e também estamos criando. E isso se torna consistente, sempre feliz. Eu realmente, a cada momento, quero agradecer a Baba. E na família também, todos são como anjos que dão tanto suporte. Você pode fazer uma longa e bonita lista da sua fortuna de felicidade. e essa fortuna se torna uma fortuna para sempre. No próximo Calpa, próximo da Idade de Ouro, ainda estaremos felizes, seremos felizes. Imagine a nossa felicidade, o Calpa inteiro. Há alguns hábitos que nós temos por causa da consciência de corpo. Porque eu não tinha felicidade, paz, mas agora eu posso transformar isso, manter a fortuna de ser sempre feliz, ter sempre felicidade. Então, oferecem um dobro, o seu estágio será sempre, porque estamos fazendo os esforços sinceros. Então, lembre-se, pense na sua fortuna feliz, a sua fortuna de felicidade. A felicidade é minha fortuna. Om Shanti. fortuna de felicidade. Ser um filho Brahmin do pai significa ter a fortuna de felicidade e ser afortunado. Sempre se lembre do seu título de ser afortunado, porque tendo encontrado o pai, vocês encontraram a loja de tesouros de todas as aquisições. essa é a nossa lição de casa para amanhã. Hoje é outro dia. Feliz Sete Gruar. Tivemos a mensagem de Boca e de Vada, o compartilhar de Titi. Hoje teremos uma família conosco, com dois anjos. Então, permaneçam conosco no mundo feliz. Antes disso, teremos a viagem com compartilhados ancestrais, os pioneiros para o mundo puro. Uma vez, era uma vez, golpes e golpes viviam com Brahma Baba. eles passavam o tempo com ele, comendo, brincando, estudando. Era uma parte bonita no drama do mundo. do mundo. Vamos reviver aquele tempo através das histórias contadas, histórias da Yagya. grande da Titi. Um dia, Baba nos deu as instruções, estávamos em Sinti, Radirabã, e algumas horas de carro estava Karate perto do mar. Também era uma cidade grande, então, Baba disse que em uma escola, também durante uma excursão, os alunos saem por um mês, da mesma forma que aqueles que obtêm permissão de seus pais, então, vamos para Karate por um mês. Então, deste ponto em diante, o estabelecimento firme da Yagya começa. Portanto, muitas famílias completas se prepararam para ir para Karate. Baba providenciou filas, administração de alimentos, e todo tipo de preparação foi feita, mas você viu o que aconteceu, assim como eu, que estava em escravidão, havia mais sete, oito irmãs, em escravidões rígidas, então, nossos pais se recusaram a dar atenção, eles pensaram, se elas vão, elas vão voltar, então, todas as pessoas foram. No nosso caso, considere que diante de nós havia uma espécie de vigilância rígida, entre eles, eu era um. Você pode definitivamente entender por sete meses qual teria sido o nosso estado, o espírito, e nosso coração havia uma paixão intensa por aqueles que partiam para ficar com o Baba, até que ponto eles estarão avançando em yoga, considerando que vamos ficar para trás, o destino do drama é tal que não podemos fazer nada. Não estávamos sentindo sede ou fome, a nossa mãe estava sendo reempreendida. O que você fez para essas meninas? Quando viram que não comíamos nem bebíamos nada, então tiveram misericórdia. Então, nós contamos que há um lugar perto de um mandalim onde poucas irmãs são deixadas para trás, elas se encontram e fazem juntas uma satsanga. Pelo menos você pode nos permitir fazer isso, não é? Então, eles nos deram permissão. Então, aceitamos a comida. Nós não não havíamos aceitado comida por três dias e não tiveram misericórdia sobre nós. Agora, aqueles que não tinham ido para Karachi, começamos a nos encontrar. Você pode imaginar até que ponto haveria desespero no coração de todos, pensando no ponto de que lá todos estão tendo tanta alegria super sensorial junto com Baba até que ponto eles estão enchendo seus aventais com joias de conhecimento divino e estamos apenas sentados aqui. Então, o que teremos que fazer? Fizemos um plano juntos de pelo menos três, quatro dias, pelo menos vamos e vemos. Porque havia um nível maior de desespero. então aqueles que não tinham muito medo foram para a estação ferroviária de Raib Dabá e aqueles que tinham um pouco de medo foram embarcar na estação de trem mais distante para que se eles voltassem para casa não fossem pegos direto na sua própria estação ferroviária. Como resultado, seríamos mais estretamente mantidos em casa. Decidimos um dia e enviamos uma mensagem a Baba que estávamos indo por um meio de de tal trem. Já tínhamos colocado uma roupa mas em cima delas colocamos outra para que uma vez que alcancemos o Baba até ter um outro par de roupas estávamos prontos com estas roupas. Foi engraçado, as pessoas em casa não tinham a menor ideia sobre isso. Assim que chegamos em Karate as pessoas vieram nos receber. Aos poucos com o passar do tempo os Mock ficaram pensativos porque essas garotas que tinham voltado para casa até agora ficaram inquietas e começaram a ir um para a casa do outro para perguntar sobre o paradeiro das meninas. Assim que souberam do fato de que essa e aquela filha não voltaram para casa começaram a chorar e ficar pensando que essas meninas nos traíram e se provaram espertas demais conhecendo essa realidade eles pararam e ficaram quietos aqui em Karate Bavan disse minhas filhas desde que vocês vieram enviem um telegrama para sua própria casa naquela época não havia sistema telefônico como agora Bava explicou para enviar um telegrama dizendo que tínhamos chegado bem não nos manteve em seu Bavan naqueles dias nossa Mohini também estava em escravidão e estava com a sua mãe Queen Mother Bava havia arranjado um outro apartamento para eles então eles ficariam nele e Bava fez os preparativos para ficarmos na casa desses e não com Bava assim nossos Lok que não culpariam o próprio Bana Bava acusando de ter ficado com as meninas felicidade constante a fortuna de felicidade ser um filho para mim do pai significa ter a fortuna da felicidade e de ser afortunado sempre se lembra sempre se lembre seu título de ser afortunado porque encontrando tendo encontrado seu pai você encontrou a loja de tesouros fortune of happiness fortuna de felicidade to be a brahmin child ser um filho brahmin do pai significa ter a fortuna de felicidade e de ser afortunado o o o o o o Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí